Boa tarde, Caldeirão! Boa tarde! Mais uma vez, só pra nós sintonizar. Boa tarde, Caldeirão! Boa tarde! É isso, caralho! Garulho pra nós aí, Caldeirão, que nós merece, parça! Não vamos brudar... Marcha! Ó, o bagulho é o seguinte, essa edição a gente tem três apoios, certo? O primeiro apoio, mano, é nosso parceiro que tá com nós, já de uma cota, hein, mano, desde o começo, quando tinha cinco pessoas, hein, mano, e umas dez pessoas assistindo. Um cara chamado Oca, meu irmão, certo, mano? Barulho pro Oca aí, mano, que tá fortalecendo... Tá fortalecendo a amplificação, certo, do som. Certo? O segundo patrocinador da noite, mano, é essa penta aqui que eu tô usando, certo? Da Ducori, mano, é um Corre Underground de monstro, certo? Então, família, de verdade, dá atenção nos panos da Ducori lá, mano, de verdade, mil graus, certo? Tem vários monstros aí que já usou Ducori, o Nilvi, o Dupre, o Dupre... Não está até hoje, né, Dupre? É isso, Dupre é embaixador do bagulho chave, certo? Então é isso. Barulho pra Ducori aí, família, numa humildade, certo? Mas segue mesmo o bagulho, parça, é mó treta, certo, mano? O movimento Underground, mano, conseguir apoio dessa forma. E o terceiro, mano, é a Uzi Store, certo, mano? A Uzi Store, ela fortaleceu um Ice hoje pra vocês no sorteio, que o Motinha já pegou os nomes. A Ducori também fortaleceu no sorteio, certo? Uma camisa. Mas a Uzi Store e a Ducori, eles vão fazer a premiação do vice-campeão e do campeão, certo? Então a Uzi Store vai fortalecer um Ice pro campeão e um Ice pro vice-campeão. E família, tem que usar o cupom de desconto lá, Caldeirão, certo, mano? Então você usa o cupom de desconto Caldeirão caso você queira fazer, efetuar uma compra que você vai ter 15% de desconto. Então é Caldeirão, tudo maiúsculo, sem acento, certo? É isso. Barulho e pausa, Uzi Store aí, família, não vamos mudar? É isso, certo? Joga a mão lá no alto. Vem geral, vem geral. Aí nós vai puxar o grito. Cê tá maluco! Cê é louco! Barulho e seu Caldeirão! Tá pegando o povo! Cê tá maluco! Cê é louco! Barulho e seu Caldeirão! Tá pegando o povo! Vem que vem, vem no ô! Ô, 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 ô! Ata aí, caralho! Isso não é de maralho! Isso não é de caralho! Ô, 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 rá! E eu me importo, primeiramente, na informação, passa a minha ideia, minha mente pro povão, pra ver se ele se identifica o coração, pra ver se esquenta e levanta o cu do colchão, certo? Pra correr atrás do que precisa, eu não sou o cara que aceita e tá na baliza, eu sou conversável pra falar o que precisa, e se não tá certo, então cê se certifica, porque eu sou um cara que é conversável, conscientemente, minha mente é conversível, por isso que eu não sou maleável, incongruentemente, não sou inteligível. Não é inteligível, não é maleável, autossustentável, quer ser convencível, quer ser conversável, mas cê não tem nível, sua vã sem diesel, seu trotoreto, o rap é o combustível. Sou a construção só pra começar, bota de rapaziada, porque não deu pra falar, a tarde não vai ser boa, esse não vai ser o caminho, eu rimo pro povão, mas nunca pra Zé Pouquinho. Então, ninguém baixa a bola, leque, desenrola, talento de gang Você falou que você tá na baliza, papo reto, cadeta, hipotenusa Então, rimas, analisa Que round foda, barulho pra esse round aí, família, numa humildade Que round foda E por ordem de rimas, mano, muito barulho pra quem curtiu se imagine Gol Volto na votação, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Black E vocês, Black 1 a 0 e tudo que vai, Caldeirão Eternizando, sabotagem, sistema, vou sabotar, vai matar ou vai morrer Morreu, vai matar Tituando, hip hop, levanta sua mão pro ar, vai matar ou vai morrer Morreu, vai matar ou, 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 ou Ele falou que sempre importa a informação Primeiramente pra rimar eu tenho formação Mas de rap eu sou formado Se alguém de seguido tem flow, ele tá mal informado Meu mano, tu precisa treinar um pouco O Black faz o free, agora você toma o troco Você é o Nicão, vai tomar um socão Porque fazendo freestyle, eu sou Deus, mas eu sou o Cão Fazendo essas imãs de inversão É minha melhor versão pra poder te mostrar essa inversão de valores E as imãs sempre trazem pudores Fazendo rap longe dos humores Você veio de bandana, Magic Gang, você nunca foi no beat Eu te mato, isso é Blades e Clips Você falou que você era canso, você era indomável Sabe se esse style é maleável Então eu quero ver se você chega no nível Pois o meu combustível é o que me torna indomável Gente, ninguém nunca fala mais que eu tenho fone O que falaram é que eu tenho construção O seu fone, ele é pra marcar uma faixa A minha informação é pra marcar uma geração Só isso fala, essa é a diferença Não sei se entendeu, então agora para e pensa É Blades e Clips, eu sou diferente Eu sou um gelo e um fogo, meio frio e meio quente Você não entendeu, por isso Agora mano, você é diferente Você não tá aprendendo, então se você quiser Entra na guerra, primeiro treine sua patente Vamos chegar na vibe, que os moleques estão entregando Em marcha E aí, pode puxar esse? Vai lá, vai lá Votancity vai cair quando o Coringa gargalhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E quando o Coringa chorar, Votancity vai acertar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Por isso, não se esquece Mater Se quiser ser meu best friend, cê se acostuma Você já tá ligado, cê não é porra nenhuma Quer ser meu best friend? Agora te consome Tenta me ligar que eu te deixo na friendzone Deixa na friendzone, sem mistério Mas com o hip hop o relacionamento é sério Diferentemente dessa criança Que nem se tivesse saturno com o rap teria aliança Relacionamento sério, vai vendo Mas isso todo mundo hoje em dia aí tá tendo Hip hop é pro adulto e pro pequeno Ele tá te traindo, só você que não tá vendo Na verdade é aliabo, ele não me trai Você que é chifrado, sacou? O rap não é traição conjugal Cê traiu com seu respeito e com sua falta de moral Com falta de moral, cê viu eu desmerecer e tá no pedestal Faltei em momento, ano nenhum, cê morre a erro Contou com você o dedo que apontou pro erro Não, cê que bateu a mão no meu peito Se eu batesse na sua cara, seria falta de respeito Sacou sinceramente, cê é meio vida louca Meio frio ou meio quente ou emice meia boca Tá porra É louco Vai no concluir aí, tá porra Mas é isso Foco na votação, família Certo Tem que o Joss e o Maginicão Faz muito barulho Vamos lá Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Black Caldeirão Vamos lá, alto e pau só Esse bagulho é muito importante Foco na votação Certo Alto e pau só Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Nicão Diferentemente, barulho pra quem curtiu as rimas de Black Vamo de mão, certo? Levanta uma mão e segura só pra quem gostou das rimas do Nicão, Caldeirão Aí numa humildade, certo? É isso, Martinho Uma, duas, três, quatro, cinco É isso Pode abaixar Uma mão só pra quem curtir as rimas de Black Certo? Uma mão só pro Black Amigo Vale a vida aí É isso